Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Na hora Included na nossa base tubular e eu tive que ir às pressas aqui, vir aqui fazer algumas Paredes de fundo aqui, porque o magma, meu, subiu agora de uma maneira incontrolável agora, tá? O negócio tá ficando cair aqui, mano Não tô conseguindo mais dar conta não dessa quantidade de magma aqui, já já vou começar a perder magma pro espaço É, acho que os foguetes estão voltando, deixa eu ver, é, voltou dois, tá descarregando já Eu vou tirar eles de dentro da cápsula Era uma viagem só por enquanto, tá? A viagem automática, tá? Se eu deixar eles aqui dentro, assim que carregar de novo Eles saem, tá? Tudo funciona de maneira automática, tá? A recarga do combustível, ó, tá vendo? Tá carregando já aqui de novo o oxidante, ó, tá carregando, tá carregando o petróleo já outra vez É tudo automático, tá? A abertura das portas, a volta, a saída do material indo lá pra base, ó, é tudo automático, tá? Esses foguetes, todos esses foguetes aqui, tá tudo automático com eles Tá? Mas eu tô preocupado com... Com o meu magma aqui, ó Bem preocupado, vou falar a verdade A quantidade absurda de magma eu tô criando aqui, eu não... Não tô conseguindo gastar Se eu desse prioridade pra cá Pra encher, sei lá, 20% Porque parece que eu também não tô gastando energia o suficiente Nossa, eu esqueci como que as coisas pra construir no espaço, agora vai... Nossa Ok, beleza Vamos lá dar uma olhada na nossa plantaçãozinha Irrigação, né? Água Tem que melhorar também essa irrigação aqui A maneira como a água chega aqui Eu acho que eu vou dar uma parada É que eu não queria parar, queria não Eu não posso parar, na verdade, a produção de hidrogênio Porque... Por causa do meu oxigênio, né? Tudo bem que acumulou aqui mil quilos já Vamos fazer o seguinte, então Vamos fazer uma automação Vamos fazer uma automaçãozinha aqui Vou ligar todas essas bombas aqui Aqui Vou colocar O sensor de... Peraí, aqui, acho que eles não alcançam E colocar um sensor de pressão aqui Material insuficiente Nossa, que de termito Aí também, né? Aí é ostentação pura Boa Nem de aço poderia estar fazendo aqui Fazer de ferro Vamos lá, de novo Cabinho de automação aqui na geração de oxigênio Desce aqui Sensor de ar Aqui Certo? Por quê? Porque eu vou puxar agora Ficou lento agora Mas estou construindo lá no espaço Lá, meu Deus Eu vou puxar esse cano aqui Só ver onde é que ele entra Espera aí É esse cano aqui É esse cano aqui É esse cano aqui Certo? Beleza Poder terminar de construir lá em cima Voltou ao normal Uma ponte aqui E agora a gente vai Diminuir essa produção de De oxigênio Que eu quero dar mais prioridade agora pra Pra água Acho que eles não chegam aqui Tecnicamente Chega Bom Estou conseguindo bombear agora aqui o oxigênio Tá em 85kg Preciso voltar a produzir etanol Pra Plantar lá o Feijão brocoso Vão explodir essas calorias aí Será que eu queria fazer? Eu queria colocar outra usina Dessa daqui lá na outra ponta Tipo assim Copiar isso aqui E colar aqui Assim Deixa aí Eles vão construindo Elas vão ficar desligadas Porque além de não ter hidrogênio Elas estão com o cabo de automação Mas eu acho que eu não preciso de cano aqui De um cano aqui Foi copiado a mais Beleza E aí Elas vão Vai ativar Quando estiver Abaixo De Qual que é o máximo? Ixi O máximo ainda é 20kg 20kg por bloco Ainda é bastante aqui É 20kg por bloco Ainda é muito O oxigênio guardado Eu vou arriscar Também se acabar o oxigênio aqui Meu amigo Já era Pega suas coisas E vai pra casa Ficou um bloquinho ainda O gás errado Tem que dar uma olhada Lá em cima Porque Por causa disso aqui E eles não terminaram ainda Olha o magma Querendo já Ir pro vácuo Do espaço É muita coisa Isso aqui não tem jeito Vai derreter Porque a temperatura Aqui em volta Tá em 1450 Até 1419 Ele derrete Só não posso deixar Baixar demais Essa temperatura Nossa Como eu tô gastando Pouca energia Eu tô com um consumo Atual de 12k Na base O potencial é 83 Tô estranhando Tô consumindo Pouca energia O que foi Que eu parei De usar É porque eu tô com Muito material Já armazenado Voltaram Duplicantes Pode tirar Do foguete Já Agora tem que esperar Encher de novo Carregar outra vez Esses dois aqui Vão pra mais longe Esses dois foguetes Aqui Vão mais longe Esses aqui São os que vão perto Buscar Isorresina E Fulerano Sabe por que Que tá demorando Tanto isso aqui Porque O meu Isso aqui Eu tenho que colocar Tipo Duas criaturas Aqui Tenho que colocar Isso aqui Porque aí Ele espalha melhor As criaturas Nos estábulos Porque se eu ficar Colocando o máximo De criaturas Pra vir pra cá A armadilha Fica matando E toda hora Ele fica trazendo Pra cá Outra vez Então coloca Menos Que aí Os drecos Se espalham Melhor Todas as criaturas Na verdade É o ponto De soltura Tem que diminuir A quantidade Do ponto De soltura Porque o que Controla O estábulo É o sensor De criatura É ele que controla O estábulo Aqui ficou legal Esse aqui Esse aqui ficou legal O problema É que aqui Eu estou com muito oxigênio E eu tenho que fazer A mesma coisa Que eu fiz lá Eu acho que eu vou fazer O seguinte Então Eu vou Tem quanto aqui Tem dois quilos e meio Tá bom Tá ótimo Desconstruir aqui E aí vou Fazer a mesma coisa Aqui agora Tem que bombear Esse oxigênio Esse excesso De oxigênio Aqui Bombear o hidrogênio Também Fazer o que Não esquece Que quando tem Gases diferentes Você evita De passar em linha reta A tubulação Porque não trava Você tem um gás só E beleza Derreteu mesmo Como é que eles vão Chegar lá em cima Como é que isso aqui Derreteu Mano Pô não Derreteu sim Pô Tá marcado aqui Sem descida disponível Isso não é bom Ficou perfeito Ó Não tem irrigação Chegou água poluída Aqui ainda Gostou essa tubulação Aqui Senão eles não conseguem Chegar Por isso que eles Estavam demorando Tanto pra chegar Nos foguetes Aquela hora Derreteu aqui Mas não era pra derreter Mano Olha a temperatura Que tá aqui 30 graus 35 A nafta Tá 37 Estranho Não tem como Cair material quente Aqui Tá tudo isolado O material que passa Por aqui Por esses trilhos Aqui Ele vem Congelado Do espaço Tá estranho isso aqui Deixa eu plantar o alface logo Porque senão Não vai fazer nada Esse episódio né Vamos ver como é que tá aqui agora Aí beleza Agora tem água Agora sim Plantar Tem 195 sementes de caniço Pra plantar A prioridade 9 Fiz o bloquinho aqui Pra deletar né O oxigênio Que tava errado ali Então aqui É mais uma Estação de agricultura Uma pra você Uma pra você Logística Eu podia usar um carregador Só pra tudo Mano Usar dois Por Por Frescura Pera aí Então aqui Eu consigo pegar Se eu colocar Putz que ruim né Tem que fazer três É três Eu ia ter que fazer De qualquer jeito né Então vou fazer o seguinte Esses outros dois aqui Um Dois Três Quatro Cinco Esses outros dois aqui Eles ficam pegando Do mesmo local Fazer assim Como aqui dentro A pressão tá muito alta Então A barrela Ah não A barrela Não solta mais Cloro no trilho Ela soltava antes Agora não solta mais não Esse aqui Nem precisa Porque ele pega daqui E vai alimentar direto É só um aqui Só mesmo Confinado Se vira aí Maluco O negócio é aqui Tá Tem energia aqui De boa Faz em um Depois copia Faz aqui Depois tem a saída Do alface Você sai por aqui E você Sai por aqui Lembrando que O trilho de saída De ingredientes É um só Pra tudo Pra todas as minhas Hortas Que é esse trilho Que é esse trilho aqui É esse trilho aqui Comida é tudo nele Ele é o trilho Dos ingredientes Liga aqui Liga aqui Acho que é só isso Acho que aqui é só Copia e cola Só tem que mudar Os trilhos Aqui Pra verdade Se eu mudar É só Encaixar o trilho E aí Cabeção Encaixar o trilho Aqui Energia Vou até aqui Energia Certinho E agora Eu preciso trazer Água salgada Pra cá Ok Eu tenho que dar Prioridade Lá embaixo Da água salgada Lá embaixo Cadê o meu Geyser de água salgada Só o da prioridade Tá Aqui Nem precisava Super preço Super pressurizar Tá vendo Porque não tem como A fumarola vencer Duas bombas Ela solta só 283 gramas Uma bomba Só dava conta Aqui Tá E tem um caminho De tubo muito grande Até lá Então não tem necessidade Nenhuma de super pressurizar Aqui É só puxar Ela sai daqui A 500 quilos Mas até chegar lá Ela tá mais ou menos Com 200 no máximo 200 graus 200 graus Não 200 quilos Ok Tá dormente Mas volta Nossa senhora Em 88 ciclos Isso aqui volta Ok Ok Vai demorar um pouquinho Pra sair alface Porque eu não tenho Da onde tirar água salgada Senão de um geyser Não tem como fazer água salgada No jogo Eu não tenho mais água salgada O que eu tinha Evaporou Gastei fazendo oxigênio Não tenho o que fazer Tem que esperar 88 ciclos Pra fazer alface Se tiver Tem umas merreca De água salgada Tem umas merreca De água salgada Espalhada por aí Dá até pra usar Tem mais aqui Tem mais um pouco Aqui em cima Dá até pra usar Essa quantidade O restante É irrelevante Que tem no mapa Acho que nem tem mais Falar a verdade Lá pra cima Tem limo Deixa eu ver Uma visão mais ampla Tem uma merrequinha Aqui Não dá pra nada Também tem outra Merreca aqui É Se eu quiser começar A plantação Eu preciso fazer Pelo menos deixar pronto Já aqui o esquema Então vai ser o seguinte Esse cano aqui Não existe mais Essa água aqui É minha água salgada Então ela vem por aqui Ela sobe por aqui Tem que tirar esses canos aqui Que são canos Que não estão fazendo nada E esse que eu me atrapalhando Visualmente Ela sobe aqui Ela vem aqui E ela tá juntando Com essa outra água aqui Que ela vai lá Pra cima pro filtro E isso não pode acontecer Então eu tenho que fazer O que? Como eu vou Ah, já sei o que eu vou fazer Como eu vou juntar aqui Eu vou quebrar aqui Vou desconstruir aqui Descer uma escada E abrir um poço aqui E vou trazer essa água salgada Pra cá também Agora é só na hora de limpar Começar a limpar o mapa Abre aqui Vou botar uma bomba de líquido aqui Pode ser de amálguma de ouro E ela vai trazer Pra cá Cadê a plantação E pra cá Eles alcançam Aqui eles alcançam Aqui eles não alcançam Porque ficou muito alto Mais fácil Escavar essa altura aqui Aqui eles conseguem alcançar tudo agora Conseguem Ó, a ponte aqui Acabou aqui Ok Como isso eu consigo tirar já Uma merreca aqui de água Vai fazer um vaporzinho aqui, né Tá quente Mas é só isso mesmo Não sei que eu abro Primeiro aqui embaixo Tem que abrir isso aqui Liga aqui, liga aqui Essa água aqui Vem pra cá E pra cá Aí, agora é só Agora eu vi vantagem Fizeram rapidinho isso aqui Se tivesse com pressa Eles não tinham nem ido ali Como eu não tô com pressa Eu tenho que ficar de olho No meu No meu magma lá em cima Mano, não quero ficar perdendo Magma à toa Deu tanto trabalho pra fazer Ó, tá vendo? Já tô perdendo já Se tem um biquinho de magma Aqui pra cima Aqui, ó Porque tá vazando magma Pro vácuo do espaço aqui Não tô conseguindo controlar, mano Não tô conseguindo controlar Coloquei prioridade alta lá Ó, tá travada Eita, que beleza Vou fazer o seguinte Vou finalizar esse episódio por aqui Porque eles vão ter que fazer lá Aquela parte E aí eles vão construir Todos esses canos aqui E vão levar água salgada pra lá Beleza? Então eu vou finalizar esse episódio por aqui Pra eles construirem lá no espaço A gente se vê no próximo episódio Valeu e Palô É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo